Item de número 13, processo 48.500.0053.18.2017.29, que trata da campanha sobre uso eficiente de energia, bem como sobre as bandeiras tarifárias, o relator, o diretor Reivi Barros dos Santos. A resolução homologatória de 2016 estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias de que trata o submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária pro reto com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2016. Em 19 de setembro de 2017, tendo em vista o aumento do preço da energia elétrica frente à escassez hídrica, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, recomendou que a ANEL deverá estruturar uma campanha de conscientização do uso eficiente da energia elétrica, utilizando peças publicitárias existentes, bem como indicar a fonte de recursos e prazos para iniciar a campanha e apresentar na próxima reunião de CMSE. Em 29 de setembro de 2017, em meio do espaço 3.344 de 2017, a Superintendência de Gestão Tarifária SGT fixou a bandeira tarifária vermelha, patamar 2, com vigência no mês de outubro de 2017. Em 4 de outubro de 2017, na reunião de CMSE, a ANEL apresentou proposta preliminar da campanha voltada ao uso consciente da energia elétrica com as informações solicitadas por esse comitê. em 9 de outubro de 2017, por meio do sorteio antecipado, o processo foi distribuído. Em 11 de outubro de 2017, as Superintendências de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética e Comunicação em Relações Institucionais emitiram a nota técnica 293, mediante a qual apresentam proposta de realização de uma campanha com o uso de recursos do Programa de Eficiência Energética para orientar e estimular o consumidor a usar energia de forma eficiente e combater desperdício nos moldes de campanha semelhante realizada no ano de 2015, é o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. A Lei nº 9.991.2000 dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento P&D e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor da energia elétrica. A referida lei determina a obrigação de aplicação anual pelas empresas distribuidoras de energia elétrica de percentual de sua receita operacional líquida em programa de P&D e eficiência energética. Especificamente sobre a eficiência energética, a lei define no inciso primeiro do artigo 5º que os investimentos em eficiência energética serão aplicados de acordo com os regulamentos estabelecidos pela ANEL. O sistema elétrico brasileiro é suprido predominantemente por usinas hidráulicas, dependendo, portanto, de chuvas do nível de reservatório. Em um cenário de escassez de água, usinas termoelétricas necessitam ser acionadas para atender à demanda de energia. Como o custo de geração das usinas termoelétricas é maior do que a geração hidráulica, a energia elétrica fica mais cara para o consumidor final. Antes de 2013, o aumento dos custos com a compra de energia feita pelas distribuidoras era integralmente incluído no cálculo de ajuste anual das tarifas e repassado aos consumidores um ano depois do ocorrido. Visando dar ao consumidor a maior oportunidade de adaptar seu consumo às variações do custo de geração da energia, a ANEL, por meio da resolução 547, estabeleceu os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeira tarifária, criando inicialmente as bandeiras verde, amarela e vermelha, por meio das quais o consumidor tem a sinalização mensal do custo real da geração, com valor adicional quando ocorrem as bandeiras amarela vermelha. A resolução 649, de 2015, aprovou-se o módulo 6.8 do PRORET, que trata das bandeiras tarifárias e estabelece que as concessionárias de distribuição devem desenvolver e implementar campanhas com o objetivo de esclarecer aos consumidores de sua área de concessão sobre o funcionamento do mecanismo de bandeiras tarifárias e conscientizá-los sobre o uso eficiente de energia elétrica. As campanhas poderiam ser custeadas com recursos do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEL, e a sua execução pode ser feita de forma cooperada por meio de entidades representativas das concessionárias de distribuição. Utilizando-se desse comando regulatório, a Abrade, por meio do Instituto Abrade de Energia e Abrade, ainda em 2015, desenvolveu a campanha de esclarecimento das bandeiras tarifárias e uso eficiente de energia elétrica, a qual teve início em 2 de março de 2015 e se encerrou em 31 de março de 2015. Essa campanha de 2015 foi analisada, tanto quanto ao mérito dos materiais produzidos, para os diversos formatos propostos, quanto à sua vinculação pelos meios aos quais se destinaram. Também foi avaliada a razoabilidade dos custos da campanha, que foram apresentados após auditados por pessoa jurídica inscrita na CVM. Entre resultados relevantes obtidos, destaca-se a pesquisa que verificou que 95% dos consumidores entrevistados declararam que ainda que a bandeira verde retornasse e não pretendiam aumentar o consumo de energia elétrica. E 41,4% dos entrevistados declararam que, mesmo com o retorno da bandeira verde, vão continuar reduzindo o consumo. Assim, conforme descreveram as superintendências, a campanha de 2015 foi realizada com sucesso, tendo o Instituto Abrado encaminhado a ANEL, o relatório final sobre a campanha, apresentando a pesquisa de resultados, os comprovanços dos pagamentos realizados e o respectivo relatório da auditoria contábil. O relatório foi avaliado pelas áreas por meio da Nota Técnica 121 de 2016, da SCR e da ESPE, e em 7 de dezembro de 2016, com a recomendação da emissão de despacho reconhecendo os investimentos realizados no âmbito do Programa de Eficiência Energética, que formam um montante de R$ 20,5 milhões. Considerando que essa experiência positiva e a recente adoção de bandeira tarifária vermelha a patamar 2, a partir de 1º de outubro de 2017, o que aumenta o valor pago pelo consumo educativo, avaliou-se no âmbito do CMSS ser imprescindível reforçar os esgradecimentos à sociedade sobre a relação entre o uso consciente da energia elétrica e os seus efeitos práticos sobre os aspectos econômico, sistêmico e ambiental. Entre os meios para alcançar esse objetivo, entendeu-se como imperiosa a veiculação de uma nova campanha de esclarecimento com escopo educativo, que ofereça ao consumidor alternativas que permitam reduzir o desperdício de energia elétrica. A veiculação dessa nova campanha deverá ocorrer durante o mês de novembro de 2017. Conforme determinação do CMSS, COBE ANEL apresentar a proposta detalhada de campanha voltada ao uso consciente da energia elétrica, indicando a fonte de recursos e o prazo para o seu início. E, nesse sentido, o sucesso da campanha, vinculada em março de 2015, a referendou como ponto de partida para a nova campanha a ser promovida agora em 2017. Assim, há aspectos que podem ser aproveitados sem prejuízo do aproveitamento de algumas características. Portanto, conforme a proposta das superintendências, a campanha vinculada em 2015 foi tomada como referência para a campanha de 2017 no seguinte aspecto. A campanha é obrigatória para todos os concessionários de distribuição de energia elétrica do país. A distribuidora poderá utilizar recursos do programa de eficiência energética para realizar a campanha, visando otimizar os recursos. A distribuidora que eu disse ter de utilizar os recursos provenientes desse programa para custar as ações de campanha deverão realizar uma única campanha de forma cooperada. A distribuidora da energia elétrica, quem estiver sem saldo na conta de eficiência energética, poderá antecipar investimentos em ações de eficiência energética, conforme procedimentos a ser definidos pela SPF. Os recursos utilizados deverão ser comprovados junto à ANEL em até 30 dias após a sua veiculação, mediante apresentação de relatório com mapas de mídias por praça de veiculação, cópia de peças em arquivos digital e cópia do comprovante de pagamento de respectivos fornecedores. Para envio do relatório obtido no citado item anterior, todos os gastos deverão ser detalhados, devidamente comprovados e auditados por pessoa jurídica inscrita na CVM e serão detalhados pela ANEL procedimentos para custear a campanha com recursos do programa de eficiência energética regulado pela ANEL. Além disso, a proposta de campanha deverá apresentar de forma detalhada a metodologia de avaliação de resultados, de maneira que seja possível verificar de forma objetiva seu impacto nos âmbitos do consumo de energia elétrica. E, por fim, diante do exposto do que consta no processo 42.500.005318-2017-29, voto por determinar que as concessionárias de distribuição de energia elétrica realizam no mês de novembro de 2017, campanha para orientar e estimular o consumidor ao usar energia elétrica de forma eficiente e com matéria de desperdício, considerando exposto na resolução normativa 649-27 de fevereiro de 2015 e os procedimentos estabelecidos pela SPE e pela SR. É o voto. Em discussão? Bem, aqui eu acho que realmente é importante, né, essa campanha que foi mais ou menos algo parecido. Nós fizemos quando nós lançamos, como relatado pela doutor Reiv, a questão das bandeiras tarifárias. E, realmente, estamos vivendo, já de alguns anos, uma escassez hídrica muito importante, né, em função da dependência que ainda temos da geração hidráulica. Isso significa um custo de geração, né, por ter que acionar as térmicas mais caras, muito alto, né, então, é importante a campanha para o consumidor usar de maneira consciente, não deixar de usar a energia que for necessária, mas usar de maneira consciente e evitar o desperdício, porque, claro que, nesse patamar que está o custo de geração, né, para essa semana, o CMO está acima de 800 reais, então, isso pesa de maneira muito significativa no custo de geração e acaba tendo um custo ambiental, porque são as térmicas combustíveis fósseis, então, eu acho que esse uso do recurso de eficiência energética talvez seja um dos usos mais novos, o que é exatamente custear uma campanha para ajudar o consumidor a usar a energia de maneira mais consciente, portanto, evitando o desperdício, né, e eu acho que, como comentado pelo relator, naquela campanha lá de 2015, né, com o lançamento das bandeiras, eu acho que foi um processo que teve bons resultados, esperamos que isso seja repetido, né. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por determinar que as concessionárias de distribuição de energia elétrica realizem, no mês de novembro de 2017, portanto, o mês que vem, a campanha para orientar e estimular o consumidor a usar a energia elétrica de forma eficiente e combater desperdício, considerando o disposto na resolução normativa 649 de 27 de fevereiro de 2015 e os procedimentos estabelecidos pela Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais com o apoio da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética.